E aí minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu estou de cara limpa porque vai ser um vídeo de dicas pra vocês que eu acho que quem tá iniciando na maquiagem precisa ter essas informações, tá? E esse tipo de informação faz toda a diferença, tanto se você estiver fazendo a maquiagem normal como se você estiver fazendo a maquiagem profissional, tá bom? Então pega o papel e a caneta ou pega um bloquinho de nó A primeira dica pra você ter uma maquiagem perfeita pra sua maquiagem durar muito mais é laver a sua pele antes de fazer a maquiagem Sim, minha gente, essa dica parece ser besta e muito óbvia mas faz toda a diferença se você fizer uma boa lavagem de pele Esse sabonete aqui é da Agradal e a pele fica maravilhosa com ele Tem outras marcas, eu uso esse com aquela escovinha de lavar assim na cara, assim, ó e a pele fica boa, beleza? A segunda dica é pra que a sua pele fique mais bonita você vai fazer uma esfoliação, um sabonete... um esfoliante... um sabonete um esfoliante facial pra poder utilizar, pra poder tirar os cravinhos e assim a sua pele fica mais lisinha Como eu já fiz isso, agora eu vou pro próximo passo, né? O próximo passo é você utilizar tônico tônico facial Você pega um pouquinho no algodão e a gente vai passar aqui agora Eu já lavei a minha pele, né? E dei uma esfolhadinha aqui Principalmente quando você vai fazer alguma maquiagem pra algum evento Você esfolia, isso faz muita diferença, tá? E aqui eu passo tônico no meu rosto com esses discos de algodão Esse aqui é da Ruby Rose, tá? Todo mundo tem acesso a Ruby Rose, então não venha dizer que é um produto caro que você não vai conseguir ter porque é muito barato, ok? E aplica em todo o rosto O próximo produto, a próxima dica é você hidratar a sua pele Lembrando que se você tiver pele oleosa, você vai precisar usar produtos que retém os olhos, tá? De preferência mate ou de toque seco E se você tiver pele seca, você vai usar produtos mais hidratantes pra poder equilibrar a sua pele, ok? E a minha dica é pra esse creme aqui, da Nivea Ele é o facial nutritivo pra quem tem pele oleosa Também serve pra quem tem pele seca, tá? Mas ele é ideal pra pele oleosa Ele é nutritivo, hidrata por 24 horas e prepara a pele pra receber a maquiagem Então a gente aplica um pouquinho dele no rosto E espalha E eu gosto de aplicar bem aqui, ó, nessa região dos olhos Porque ele ajuda nessa parte da olheira, dá uma hidratada boa, né? Vocês vão perceber que isso faz toda a diferença na sua maquiagem, tá? Uma pele hidratada é uma pele luminosa Faz muita diferença Se você estiver se maquiando pra sair, você precisa proteger a sua pele Isso é muito importante, tá? Pro doutor solar é muito importante E ele vem agora nesta ordem Depois de limpar, tonificar, hidratar, você vai proteger Esse aqui é da Simple E ele é FPS 15 Mas você pode utilizar outros de FPS 70 Eu tenho esse aqui, ó Da Rock Que também é muito bom, um toque seco E você vai arrasar com ele, tá? Tem o da Nibia também Ele é ótimo Eu também utilizo ele E você vai aplicar no seu rosto Agora tá de noite E eu não vou passar protetor solar Porque é desperdício de dinheiro, né? Seria isso Após você passar o seu protetor Você vai passar o seu primer E o primer, ele é muito importante neste momento Porque cada primer tem uma função Um pra deixar a pele lisa Um pra deixar a pele mate Um pra hidratar Um pra fechar os poros Outro pra suavizar Então você vai escolher o primer que melhor se adapta a você O que eu gosto é de deixar a pele lisa Eu não tenho ele inteiro Mas eu tenho uma amostra Que é esse Blue da L'Oreal aqui Ele é um Blue Ele é uma massinha Que você pega E aplica ele aqui Ó, tá vendo? E onde ele passa Ele é lisa E a pele fica muito mais lindinha E a maquiagem Fica muito mais bonita com ele Eu tenho algumas amostras dele Eu vou comprar Porque eu gostei muito dele Esse da L'Oreal Ele é um pouquinho mais caro Mas ele precisa ser muito bom Eu não fico sem ele Sabe? Aqui eu só tenho amostrinha E eu tenho um monte de amostrinha Eu vou usar amostrinha já tem um tempinho Porque eu uso só um pouquinho, né? Aqui Principalmente nessa parte aqui do olho Ó, que essa lera me incomoda Eu gosto de passar a quantidade boa dele aqui Que ele dá uma alisada já E na hora que eu for passar a minha maquiagem Eu não vou ter tanto trabalho assim pra cobrir, tá? Ele alisa a pele e matifica ela também O que eu gosto bastante E é isso E agora você já pode iniciar a sua maquiagem A dica é super rápida Mas vale super a pena Ó, esse pedaço aqui Tá bom? É isso Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas de hoje E... Beijão!